Fala galera, aqui é a César do Shop Car, está com a gente nas notícias mais uma vez. Estamos aqui para fechar um ciclo de reportagens com a Suzuki, nossa parceira VMAI Suzuki aqui de Campo Grande, nosso amigo Marcelo, um grande abraço. A gente está avaliando o SX4, que é uma categoria que a própria Suzuki nomeou como Sport Cross. O que ele é? Ele é um carro que pega desse utilitário esportivo, esse SUV Lite, igual o pessoal fala, que é a categoria do Sandero Stepway, do Cross Fox, só que esse carro realmente aguenta o fora de estrada, ele aguenta o uprold, porque ele tem uma tração AWD, 4x4, você tem a opção de acioná-la, e ele tem o bloqueio, o bloqueio do diferencial traseiro, então até 600 km por hora você pode pegar um areão que o carro aguenta. Mas no asfalto, ele é um esportivo compacto, um motor 2.0, 145 cv, um carro pequeno, 4,5 metros, é um carro que desenvolve bem a velocidade, esse aqui que nós estamos testando é o top de linha, um câmbio automático de 4 velocidades, tem o overdrive ali, depois dos 2.000 giros, quando você está acima de 100 km por hora, ele estabiliza, é um carro que anda bem no asfalto, ele faz curva muito bem, ele tem um sistema de suspensão muito boa, a suspensão dianteira é independente, ele tem um sistema que compensa na curva, ele enche mais o amortecedor de onde a roda está desgarrando, e você anda com ele na tração 4x4 automática, está com 4x2, distracionou a traseira, entra a tração nas quatro rodas, o carro segura bem, no asfalto ele é gostoso de andar, ABS, EBD, o ABS de última geração, mas a gente vai ver onde é a maior propaganda dele, que é aqui no chão, no fora de estrada, e a gente vai dar uma voltinha um pouco, vamos lá! Música Eu acho que o SX4 realmente, no fora de estrada, é um carro excepcional, ele tem uma altura livre do solo de 17.5 cm, porque ele tem essa pegada Sport Cross, ele não é só para andar no fora de estrada, ele é para andar bem no asfalto e andar bem aqui na estrada de chão. O sistema de tração dele, o AWD, é muito bom, você pode andar com ele no asfalto, o 2WD ali, normalzinho, não seleciona nada, o 4WD nada mais é o quê? É um automático do tração 4x4, ele sentiu que a traseira desgarrou, ele vai acionar a tração das quatro rodas e vai trabalhar essa tração para que a direção fique sempre segura. Então, é o mais seguro que eu estou usando direto, não engata muito combustível, não é como você andar com o diferencial bloqueado o traseiro, você pode andar, você para o carro, desengata, segura o lock, ele vai andar no 4x4, corte mesmo, até 60 por hora. Chegou acima de 60, aí ele libera e volta com o automático para o 4WD automático. Mas o motor de 145 cavalos, disposto a 5.600 giros, 5.600 giros, é quase o limite do motor, mas ele tem 18,8 kg de torque, 18.7, disposto a 3.500 giros, então ele em baixa rotação, já está com toda a força do motor desempenhada. Essa aqui é a versão com 4 marchas, automática, freia disco das quatro rodas, freia muito bem no fora de estrada, segura bem o carro, distribui bem com o IBD, o carro briga muito bem no fora de chão, ele anda bem com qualquer carro desse segmento. E realmente é um carrinho que pode dar uma briga boa, entre um Saundere Stepway, com cross-force, você vai pagar em torno de 57 mil no Saundere Stepway, esse aqui começa em 63 mil na versão mecânica, o único opcional dele é o câmbio, vem com rodas 16, com pneu de perfil alto, com 205 de largura, pneu bem largo, ele aguenta fazer curva muito bem, então é uma boa opção para quem quer esse segmento. Andar bem no asfalto, tem um carro com motor bom, com potência boa, e tem um espaço interno muito bom, um carro de 4,5 metros, 2,5 só de entre-eixos, espaço interno muito bom, anda cinco pessoas tranquilamente. É um carro muito bom, avaliação bem legal, agradecimento pessoal da Vemais, a gente está aí sempre prestando atenção nas novidades, trazendo para os nossos leitores, aqui os internautas, tudo que é novo. e agora vamos embora, vamos andar mais um pouquinho, que é gostoso, hein? Vamos embora!